Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos eu até a raiva passar e ela me perdoar e queira voltar E não me arranha, e não me marca, meu corpo tá solteiro mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me marca, ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, e não me marca, meu corpo tá solteiro mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me marca, ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Hoje eu não vou prestar, pelo menos eu até a raiva passar e ela me perdoar e queira voltar Vem, 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 vem! Não me arranha, e não me marca, meu corpo tá solteiro mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me marca, ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, e não me marca, meu corpo tá solteiro mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me marca, ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada